Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez vamos para uma gameplay pauper jogando de goblins, utilizando uma carta nova dessa última coleção que acabou de ser lançada, Brothers War. Essa edição ela trouxe o Goblin Blast Runner, que foi uma das cartas mais comentadas aí, né, entre todo mundo que está animado com a coleção. E é um Goblin de uma mana vermelha, 1 barra 2, o que é importante, que daí não morre para Sufocating Filmes, Electricity e End of Festivities, e recebe mais 2, mais 0 e ameaçar enquanto tu tiver sacrificado uma permanente nesse turno. Então isso pode ser qualquer permanente. Pode ser, por exemplo, uma Estrela Cromática, que a gente pode sacrificar ali, seja para gerar uma mana, ou seja para fazer um cooldown rebirth. Ou também, né, o próprio Synthesizer, que a gente pode sacrificar ali ou para o Kuldota, ou para o próprio efeito também, pagando 3 manas. Nós temos também aqui nesse deck 3 Goblins Ladder, em que tu sacrifica um Goblin e a criatura alvo recebe mais 1, mais 1 até o final do turno. Tem também a Ficha de Sangue do Voldar em Epicure, que é um artefato para sacrificar com o Kuldota, mas a gente também pode sacrificar a própria Ficha de Sangue ali para comprar uma carta e dar esse mais 2, mais 0 e o ameaçar. E aqui a última é o Lava Dart, em que a gente dá 1 de dano, mas a gente também pode fazer o Flashback do Lava Dart, sacrificando uma montanha e dando esse mais 2, mais 0 também. Esse deck aqui também utiliza o Foundry Street Denizen, então toda vez que uma criatura vermelha entrar no campo, recebe mais 1, mais 0 até o final do turno. Vai muito bem com o Kuldota Rebirth, já que faz 3 Fichas, então bate 4, barra 1. E também com todas as criaturas vermelhas do deck. Esse deck aqui, como ele é mais voltado para criatura, eu estou utilizando aqui 4 cópias do Goblin Bushwalker, justamente para ter esse mais 1, mais 0 e ímpeto para tudo. Então eu coloco várias criaturas na mesa e faço Goblin Bushwalker para dar bastante dano, ou até mesmo para finalizar a partida. Eu estou utilizando aqui de remoção 4 Bolts, 1 Lava Dart e 2 Galvanic Blast. Se a gente tiver o Metal Craft, dá 4 de dano. Então a gente tem ali a Estrela, o Synthesizer, a Grande Fornalha e também a Ficha de Sangue do Valdiren Epicure para ter o Metal Craft do Galvanic Blast, para matar uma criatura um pouco maior. O Sideboard é muito parecido com o Monohead que a gente está acostumado a ver, o Monohead Kuldota Burn. Então tem as mesmas cartas praticamente. Acho que a diferença é que tem Flaring Pain, já que esses decks de criatura sofrem mais para Prismatic Strands e Paz Momentânea. E no mais é isso. Eu quero dar um recado também rápido aqui para vocês, que aqui na Liga Magic vocês podem pesquisar pelos melhores preços de singles e produtos selados de Magic. E nesse mês de novembro, deixa eu colocar aqui também para vocês verem, a Liga Magic está sorteando 70 kits de pré-lançamento dessa nova coleção de Brothers War. Então se vocês quiserem participar dessa promoção a cada R$100 em compras, vocês ganham um cupom para participar. Lembrando sempre, vem aqui e coloca 4 cópias dessa carta aqui no carrinho de vocês. Mas lembrando sempre que utilizando o código do canal, que é o código Weber, cadastra aqui o código e agora a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons para essa promoção. Ou seja, a chance de vocês serem sorteados ganhando um desses 70 kits de pré-release vai ser muito maior utilizando aqui o código do canal. Acho que no mais é isso, tá pessoal? Vamos então para a gameplay. Digam aí nos comentários... Ah, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, tá? Eu estou usando Monastério porque é uma carta muito boa, mas eu tenho menos mágicas de não criatura nesse deck comparado com o Kuldota Burn. Mas eu ainda assim acho que Monastério vale a pena, né? Já que a gente tem Estrela, Sintesizer, Galvanic, Bolt, Lava Dart, o próprio Kuldota Rebirth. Então, tipo assim, ela não vai bater 5 barra 6 nesse deck, muito dificilmente. Mas se ela for tipo uma mana 3 barra 4, já está bom demais. Então eu estou colocando ela, apesar de também não ser um Goblin, né? A gente tem o Voldar em Epicure e a Monastério que não é um Goblin. Então atrapalha um pouco aqui o Goblin Sledder, né? Que tu tem que sacrificar um Goblin. Mas acho que no mais é isso, tá? Então vamos para a partida. Fala pessoal, vamos aqui para a partida. Vamos equipar aqui essa mão. Estou meio gripado. Na verdade não é gripado, é finit. Minha voz está meio zoada. Mas beleza, estamos contra o Monoblack Burn. Começar de Voldar, hein? É um Goblins, mas não é, né? É um Goblins meio estranho. Toma 18. Pena que eu não tenho o Silvoka Lifestaff, né? Ajudaria ele contra a Monoblack Burn. Um pouco. Outro Okiba. Beleza. Uma 14. Goblin Sledder. Vamos fazer o seguinte. Vamos baixar dois Goblins Sledder. Vamos bater um. Vamos passar. Vai, é 21. Ganha bastante vida esse deck, né? Isso que é foda. Vai voltar um dos... Dos ratos para a mesa. Tá indo em blood. Tá indo em blood. Vai, é 20. Baixar um terreno. Passando. Começar o próximo turno com o Synthesizer, né? Ah, beleza. Fazer o Synthesizer aqui. Vamos ver o que que vem. Bom, tá aí. Vamos baixar. Vou fazer o Goblin Blast Runner. Vou dar um Bolt e vou bater três aqui. Bater três vai a dezessete. Ah, que droga. Eu devia ter... Sacrificado aqui para dar o... Para não ganhar a vida. Eu não estava esperando um Spin in Darkness. Quando a gente fez... Na sujeira ali, esse... Spin in Darkness ali. E andou três de vida. Ok, foi a dezenove. Serrated Scorpion. Serrated Scorpion. Vamos fazer aqui. Ó, ganhou o Ameaçar. Bom, beleza. Vamos fazer então um Kodota Rebirth. O que que tem no topo? Uma montanha. A fada é que a gente não faz o Token, né? Bater. Bloquear e vou dar mais um, mais um. Passa quatro, vai a quinze. Vai a dezessete, na verdade. Era para estar com quatorze, né? Mas a gente viajou. Duas manas. Outro Signing Blood. Foi a quinze. Vou achar um terreno. Terreno. Vou me fazer eu perder três. E vai ganhar três de vida. Garantos Choice. Vai a sete. Não posso dar F6 aqui, né? Vai que tem outro Spin Darkness. Se eu sacrificar aqui... Eu consigo dar um mais dois, mais zero. Eu dou mais dano nesse turno, pelo menos, né? Ainda tá dando cinco, seis, sete. Tá indo a oito. Vou baixar a montanha aqui. Ver se a gente vai morrer agora. Mas se a gente não morrer, eu acho que a gente tem Letal no próximo turno. É estranho, né? Mas vamos ver. Ah, a gente vai morrer, né? Vai dar o quatro. E agora vou a três. E vai finalizar. No final, ali, aqueles pontos de vida, ali, não iam fazer tanta diferença também. Não tá. Contra Monoblack Burn. Como assim mesmo? O deck todo custa um. Agora que fui me ligar. Engraçado. Só o Bushwalker, né? Que custa dois. A única. O Blast Runner ajudou um pouquinho ali, mas não foi o suficiente, né? Vou escolher começar. Ah, vamos equipar essa mão aqui. Minha dúvida é se eu começo de Estrela Rebirth ou se eu faço Monastério turno 1. Ligando a seis. Ah, vou fazer Estrela Rebirth. Se eu achar uma montanha, eu faço Monastério com o Dota. Pântana. Iba. Rack on a Rage. Beleza. Bom, vamos lá, então. Vamos ver se a gente acha terreno aqui. Deck. Nada. Passar o turno. Percou um. Ganhar um. Achei um terreno. Artefato. Inblood. Ah, beleza. Ainda bem que a gente fez as criaturas antes do Trespasser, né? Ah, Deck. Vou baixar o Monastério. Vou bater quatro. Agora vai entrar ali o 2-2. A gente vai ter que matar, talvez. Eu tô querendo arriscar o Synthesizer no próximo turno pra ver se a gente acha o terreno. Pro Trespasser. Eu vou tentar não baixar a criatura, se possível. Eu acho que nessas criaturas a gente já... Vamos dar o Galvânia aqui. Vamos bater quatro. Que é mais safe. Aí a... 14. Segredo é não baixar nenhuma criatura. Alguém inteiro. Achou o Pântano. Terceiro terreno. Agora. Tem quatro mágicas na mão. Sun and Blood. Vai fazer aqui. Deadly Dispute. Beleza. Pro 2. Um tesouro. Preto e uma branca. Vai fazer aqui. Não. Tá. Já entendi que eu não posso baixar a criatura, né? Vou baixar só porque é o Bushwalker. Eu não baixava. Vou perder três. Vai a 17. Mas aqui vale a pena pelo... Né? Pelo mais um, mais zero. Tá. P7 de vida. E Bf6 aqui. Eu não tenho como sacrificar nada. Mas a menos que tenha... Sufocating Fumes. Não acho que vai conseguir segurar, não. Urshar, talvez. Shrivel. Doverence Byte. Tá, deixa eu ver. Quatro, cinco. Vou fazer o Synthesizer. Danha. Fazer a Estrela. Deixa eu ver. Quatro. Ah, beleza. Vamos fazer aqui. Dar um Bolt. Bater. Oito. Vai a zero. Vai a menos um. Cai as Curses, né? Tem as Curses ali, né? Pra gente ter que lidar. Ok, vamos equipar. Essa mão tá boa. Vai aqui, então. Pântano. Pô também, né? Sete cartas. Kiba. Nossa, começou os três jogos com Kiba. De turno um. Um. Tá, vamos mudar o plano. Vamos fazer um Foundry. Eu espero que não faça mana trespasser agora. Apesar de que é bem possível que isso aconteça, né? Vai fazer 13 de dano e Bounce Land. Vai ter 3 de dano, né? Perde 3 de vida. Voltou o Pântano pra mão. Vamos pro nosso turno. Pá, muito bom. Vamos fazer, então, o Monastéria. Vou dar mais um mais zero. Fazer o Blast Runner. Vai ter 4? Vai ter 18. Próximo turno vai entrar aqui, né? A gente vai ter que matar. Resume Road Captain. Será que vai baixar uma... Crypt Hats, talvez? Vampire Skis. Beleza. Ganhou 2. E a gente perde 2. Foi a 20. Eu tô com 13. Só pro nosso turno. Montanha. Fazer um Synthesizer. Ah, na real eu devia ter feito diferente. Agora que eu me liguei. Eu acho que era melhor baixar aqui as 3. Ah, droga. Calma, beleza. Tá bom, né? Chama o Bushwalker aqui. Vai dar bastante dano. Mas seria melhor se eu tivesse feito essas 3 mágicas. Baixar da montanha. Faz Voldarim. Faz Goblins Leather. Dá o Galvânico aqui e bate sei lá quanto. E deu pra um paria o Foundry, né? Bastante. Meio que... Não foi o ideal. É o sequenciamento. Até poderia sacrificar o Goblin's Leather pra dar esse pump aqui pro Blast Runner. É 12. É 12. Será que vem um Crypt Hats aqui? Ó, tá estourando. Vai fazer o Madness, né? Almes of the Vein. Era melhor ter feito com a mana vermelha, tá? Que daí teria duas manas pretas aqui pra... Fazer um Sine Blood, por exemplo. Vai comprar uma. Vou a 15. Eu vou a 10. Tem 4 na mão. Vamos a 6. Agora. 3 na mão. Se tiver 2 Burners ali, já finaliza agora mesmo, né? Opa! Muito bom. É uma pena que... Eu não fiz na hora de encontrar, senão esse turno seria Bushwalker, né? Jogamos errado. Tem o Letal aqui. Goblin's Leather. Fazer um Galvanic. É 12. Se eu... Tá. Aqui estamos... 9 e 10. Nossa, temos muito Letal, né? Tá. Aqui dá... 11 e 12. Olha aí, pessoal. Beleza. Conseguimos ganhar, então. Nossa! Turno 4 aqui. Esse deck tá mostrando uma certa força aqui nessa partida. Gostei de ver. Acho que o deck tá bem interessante aí. Talvez mudar alguma coisa na build, mas eu acho que essa ideia aí tem certo potencial. Ela, como eu falei na deck tech, ela não joga tanto pro... Pra Monastere, não tem tanta mágica ali pra trigar, mas ainda assim, a Monastere batendo 3, 4, já tá bom demais, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí da... Partida. O que você tem que... Depois... Agora... ... O que é isso?